Ove novo logo, ove eu sim gostou do gogo Se ela não for logo, a dama for logo Ove novo logo, ove eu sim gostou do gogo Vem pra o gogo Pela na velária, entrou na pula Se ela não for logo, ove eu sim gostou do gogo Ela não me goia, e do outro manda é Se atrasou por novo, amei que se encontrou Nessa vez que eu sinta, tem que o que não vai Mouca bebeia tensa, amei que o que não leva Nessa vez que eu sinta, tem que o que não vai Mouca bebeia tensa, amei que o que não leva Mouca bebeia tensa, amei que o que não leva Mouca bebeia tensa, amei que o que não leva Mouca bebeia tensa, amei que o que não leva Mouca bebeia tensa, amei que o que não leva Mouca bebeia tensa, amei que o que não leva Mouca bebeia tensa, amei que o que não leva Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.